Eu vou entrar aqui na rua que é a rua, deixa eu ver aqui, é isso aqui, é onde tem a Universidade de Direito de Campina, que pertence ao EPB, que é a antiga escola Anitta Cabral, que eu vou colocar, deixa eu achar uma foto aqui, coloca aqui para vocês como era antes, confesso que aqui eu nunca, eu não passo muito por esse setor aqui, eu passei aqui poucas vezes, aqui era tudo casa antiga, virou estacionamento de um restaurante famoso, e aqui é o centro jurídico, que era a escola Anitta Cabral, esse prédio não sofreu alteração, aqui de lado, Calina, deixa eu baixar aqui o vídeo, aí é, isso aí é que tem o, funciona o centro jurídico, que é a, os cursos de direito, foi o único curso que ficou aqui na, é, ficou, coloca para fora, Calina, e levanta, é o único curso de direito que ficou, que não foi para o centro de aulas, é, funcionar aqui, é, era, era, o grupo escola Anitta Cabral, era escola Anitta Cabral, então as casas aqui é bem, as casas, a maioria do pessoal importante, da época da, no recente, político importante, morava nesse setor aqui, que foi destruída, a maioria das casas bonitas, na época, tudo em arte de cor, foi destruído para fazer, é, para construir aqui, é, 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 é difícil, né, condomínios residenciais, verticais, então, é, muitas casas, ó, aqui, essa aqui, ó, uma casa, uma casa antiga, acho que já está, é, em processo aí de destruição, aqui a gente vai passar, deixa eu ver, na antiga rua das Caixinholas, deixa eu ver, se é nessa, na outra, acho que é aqui na outra, a rua das Caixanholas, é, é, é bem conhecida, era conhecida como rua das Caixanholas, hoje a gente não vê mais o pessoal se, é, se referindo a essas ruas aqui, mas vocês vêem pelas casas, assim, o formato das casas, ó, essas aqui, ó, é bem antiga, aí bonita, né, aqui, ó, as casas bonitas, é, deixa eu ver se é aqui, ah, pessoal, aqui também, ó, essa casa aqui, como é bonita, ó, ó, essa casa, isso, era toda aqui, já derrubaram essa aqui, ó, eu vou voltar aqui para entrar, agora que eu lembrei, que era na outra rua, ó, casana bonita, então, aí, era de empresário da época, que estão vendendo aqui, estão sendo destruídas essas casas, eu vou voltar aqui para a gente passar na rua das Caixanholas, é a rua Salveano Figueiredo, Rua Salveano Figueiredo, então, só para a gente finalizar, eu vou passar aqui na rua, essa casa, ó, aqui já foi destruída, isso aqui deve ser algum prédio que vão construir, é uma casa antiga, então, só para a gente finalizar aqui, pessoal, eu quero mandar aí um abraço também, para, é, já mandei para Giovânia, Eliana, Kese e Franco, lá no Rio de Janeiro, Esmeraldino de Oliveira, lá em Duque de Caxias, ele disse que sempre assiste os vídeos na, é, na, na TV, 55 polegadas, essas imagens ficam maravilhosas, Júnior, também que falou lá sobre as Boninas, deu dica da, da, da filmagem lá nas Boninas, Ari Gonçalves, lá em São Paulo, que é da cidade de Santa Mária, Ana Lúcia, que é Monteiro, é, um abraço para todo mundo, para a Elza, é, para a Elza, Elza Nitta, também, é, e para a Graça, Graça Freixo, também, que é lá em Monteiro, é, Elza Nitta, um abraço para a Beto, que é o seu esposo, lá em Taberaba, da Bahia, Naome, de São Paulo, que é, é minha amiga, então, Cristóvão, Cacimiro, lá em São Paulo, também, então, um abraço para esse pessoal, obrigado aí, por, estar aí, ligadinho com a gente aí, sempre curtindo nosso canal, e compartilhando com os amigos, que, então, a gente fica muito feliz, com, com a, é, a presença de vocês no canal, tá bom, deixa eu ver aqui, onde é que eu entro, para, olha essa casa aqui, ó, já está vendo, dá para ver, não, é, não dá, infelizmente, porque está tudo molhado aqui, ó, essa aqui, ó, em arte de cor, essa aqui do lado, então, isso aqui, ó, já, tudo vendido, o pessoal, nesses dias, derrubam elas, para fazer, olha aí, sem campo, derrubam para fazer outros, prédios residenciais, então, aqui, ó, essa aqui, sim, a Rua das Caixanholas, é aqui na frente, vendo, é tudo caixanholas aqui, esses pés de caixanholas são, são bem antigos, ah, sim, agora eu lembro, ó, aqui direto, a Rua das Caixanholas, e essa aqui, principalmente, ó, que era conhecida como a Rua das Caixanholas, certo, olha essa casa aqui, ó, já venda, é, já venda, é aí na frente, já não passa, então, já errei aqui, ela só vem, mas eu vou passar o contrário, então, a antiga Rua das Caixanholas, então, aqui, ó, casa bonita, aí, ó, a venda, então, a maioria do pessoal antigo que morou aqui, ou se moldaram, ou derrubaram, venderam, fazendo novos prédios, novas construções, aqui eu vou pegar a Rua João da Mata, e a Rua João da Mata também, que era tudo residencial aqui, tudo virando comércio, então, você vê como vai, como as coisas vão modificando, então, aqui, ó, essa casa aqui, ó, bonitona, essa casão aí, de Mouro, na Rua João da Mata, lembrando que na João da Mata, morou hoje em Mena, que ela morou hoje lá na Alemanha, os avós dela, a família dela morou aqui, de Mena, que o tio dela foi sobre o evento da queda do avião, lá de 58, lá no Céu Otão, a gente já passou aqui uma vez, filmando, um abraço de Mena, sempre tá curtindo a gente lá de longe, aí, vou passar aqui, ó, na Rua das Cachinholas, e aqui na frente, ficava o prédio da Samique, quem é que nunca veio na Samique, né, que hoje não existe mais a Samique, ó, era aí esse prédio aqui, na frente, onde tem esse pé de cachinhola aí, e a Samique, era as pessoas vinha, muito trazer as crianças, eu cheguei a trazer meu guri aí, Tiago, quando era novo, e aqui a gente vai entrar na Antiga das Cachinholas, ó, a Rua das Cachinholas, é um espéu de cachinhola antigo, muito antigo, quem é que não lembra, quem é que já passou aí, comenta, quem já passou nessa rua aqui, quem tá fora, faz muito tempo aí, ou quem é novo também, que é aqui de Campina, que já passou na Rua das Cachinholas, olha os troncos, tem muitas cachinholas aqui, muitos que já caíram, mas era, tinha várias, então você vê aqui, tem espaço que não tem, então, elas não, o pessoal, graças a Deus, eles, é, segura isso aqui, não derruba, estão respeitando aqui, né, o pessoal, se modifica, tem igreja aqui, eu não, eu vou colocar na descrição, que igreja é essa aqui, é uma igreja bem bonita, eu lembro de passar aqui, de ter passado aqui, aqui, mostrar aí, que essa rua José Bonifácio, que é conhecida como a Rua das Cachinholas, é, bem bonita essa igreja aqui, é, 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 bem diferente, então pessoal, aqui a gente vai fazer o, a rota, que antigamente, pra quem não sabe, é, já houve bonda aqui em Campina, né, ele funcionou apenas um ano, então ele pegava da rua João Pessoa, que era a antiga Rua da Areia, era onde tinha a rua dos armazéns, né, do, do, do comércio maior de algodão, das fábricas, das beneficiadoras de algodão, e ele descia essa rua aqui, pegava essa rua, e a Irineu Joffle, que é agora que nós vamos passar, e até, e até lá no, na linha do trem, né, lá na, na estação nova, ou, na estação velha, então ele descia essa rua aqui, pegava, isso, 1930, por aí, então ele era, descia aqui, o bonde, só que, teve uma época, é, que ele sofreu muita pressão, ele só funcionou, durante um ano, porque ele sofreu muita pressão, do, dos caminhões, na época que faziam, esse tipo de transporte, é, transportava as cargas lá, do trem, para cá, e, também, servia de passageiro, também, era, era um bonde, além de levar as cargas, tinha, é, o compartimento de levar as cargas, e levava o passageiro, então ele, ele começou a descarrilar, aqui, nessa ladeira aqui, teve um problema, de descarrilhamento, então foi, perdeu, é, já vinha sofrendo, uma pressão grande, dos, dos caminhões, na época, que fazia transporte, do algodão, então, ele, é, a imprensa, o pessoal, tudo, começou a pressionar, dizer que não era seguro, tal, e as pessoas, começaram a deixar de, é, de utilizar, o bonde, né, que ele, era, dominava, então, o bonde, só, percorreu, essas ruas, essa rua de Campina, durante, um ano, só, acabou, é, fechando, essa aqui, ele, no Joffrey, aqui, a praça que eu falei, a praça, coronel, tem pessoa, que é interessante, eu falei da história, dessa estátua, aí, a estátua é de João Pessoa, e a praça é de, do primo dele, coronel, tem pessoa, ó, aqui na frente, tem esse castelinho aqui, era bem bonito, esse castelo, ele, tá bem, tá bem preservado, mas, era bem bonito, ó, aqui, essa rua aqui, a gente vai sair no, aí no açude velho, e eu vou passar aqui de lado, pra, vocês verem aqui, o açude, o, o parque do povo, vou entrar aqui, pra gente conhecer, então, era esse percurso aqui, direto, ele, e o bondezinho, lá na frente, que já tem vídeo aqui no canal, sobre a estação, a estação nova, aliás, a estação velha, que fica lá na frente, então, eu ia até lá, eu imagino como seria aqui, nessa época, né, lembrando que aqui, o açude velho, aqui na minha esquerda, tinha uns pedalinhos, o pessoal pedalava, tinha um campeonato de natação, também, quando as águas, elas, eram limpas, então, nos domingos, é, juntava muita gente nessa área aqui, na esquerda, não tem um museu aí digital, juntava muita gente, para participar das competições de natação, aliás, prestigiar, né, as competições de natação, e o pessoal tomava banho, aí dentro do açude, enquanto, as águas eram, boas, vamos entrar aqui, para a gente conhecer aqui, como é o Parque do Povo, no período que não tem, no período que não tem São João, no período que não tem as barracas, então, aqui é bem próximozinho, aqui já é próximo, então, essa rua aqui já é toda interditada, para, para o São João, aqui, então, toda essa área aqui, eles ocupam de barraca aqui, eu vou entrar aqui, são barracas, aqui tem um palco, ó, ele sempre mudou, aqui na frente, essa área toda é de barraca, aqui eles fazem a cidade, cenográfica, e essa parte aqui, Lótus, aqui onde a gente vai passando, então, fecha, né, é, fecha ali, isso aqui, lembrando que aqui, ó, pessoal, nessa pirâmide aí, antes de ser aqui o Parque do Povo, eram os coqueirais de Zé Rodrigues, então, isso aqui era só pé de coco, e, era o sangrador do açude novo, que fica mais a parte de cima, então, as pessoas vêm para aqui, para aprender a dirigir, é, para passear aqui, ligar sono, então, na tarde, os meninos andarem de patinete, bicicleta, então, é usado como um parque, né, e tem outros, nos, feiras de carro, também fazem aqui, é, no período de, da, da nova consciência, cristã, eles fecham aqui também, para, a, a parte de cima, período de carnaval, período de carnaval, para fazer, os eventos, também, shows particulares, e, essa pirâmide aqui, foi construída no governo de, de Ronaldo Cunha Lima, antes era conhecido como, o Palhação, era uma barra que ficava na, na lama aqui, quando surgiu, 1985, foi, que isso, foi fundado isso aqui, então, um fato curioso, uma vez, eu estava, eu vi um show de, de Zé Ramalho aqui, uma vez, a primeira vez, que ele cantou aqui, no, no Parque do Povo, no San João, ele disse, cara, eu, como, como é estranho, eu jamais pensava nisso, que um dia, eu ia tocar, ia cantar, no local que eu jogava bola, então, ele falava que aqui, tinha os campinhos, quando ele era guri, que Zé Ramalho morou, há uns tempos em Campina, é, lembrando que ele é primo, de Alba Ramalho, então, ele morou há uns tempos aqui, em Campina, e ele falou, eu jogava bola aqui, com a gurizada, e hoje, eu estou cantando aqui, como as coisas mudam, né, então, esse aqui, pessoal, para quem, nunca viu, o Parque do Povo, eu vou colocar uma foto aqui, para vocês verem, como é ele, é, filma aqui, calinha, no palco, tiraram o palco ali, tem um palco, é, é, mas ali, tem um palco, também, ficava, tem as quadrilhas, as apresentações, então, assim, eu vou deixar uma foto aqui, para ver como é o Parque do Povo, aqui, quando está todo montadozinho, as estruturas, e aqui é o parque, é o parque principal, né, na verdade, essa parte que a gente passou embaixo, ela foi, ele foi crescendo, o Parque do Povo foi crescendo, e lá foram, montando, lá só tinha as barracas, eram as barracaszinhas, improvisadas, na lama, e o Parque do Povo mesmo, era aqui, onde, assim que começou, era nessa parte aqui, foi crescendo a festa, e ele foi, aumentando também, aquela parte ficava os camarotes, então, vários eventos, já aconteceram aqui, é me encarando também, aqui, deixa eu, deixa eu fazer a volta aqui, certo, está aí na frente, é o parque Valde Cruz, que eu, eu ouvi falar agora, que vai ser reformado, é o prefeito, o novo prefeito que entrou, vai reformar o, o parque do Povo, o, passou de novo, pessoal, lembrando aqui, eu até esqueci de comentar com você, recentemente, agora esse, o mês de, esse mês de, de fevereiro, a revista Exames, ela trouxe uma reportagem, um estudo, que foi publicado, Campina Grande, foi eleito como a, a terceira melhor cidade do Nordeste, em qualidade de vida, então, só pede para, Recife e Fortaleza, do Nordeste, do Nordeste, e, no Brasil, ela ocupa, a 52ª posição, de melhor cidade, para se morar, tem tempo de qualidade de vida, é, é bem tranquila aqui, a cidade, eu gosto, eu amo essa cidade, e, apesar de eu ter, eu nasci, no bairro de Santo Antônio, mas, fui morar, com três meses, eu fui morar, na zona rural, no Sítio Marinho, mas, eu retornei para Campina, é, com 18 anos, eu voltei para cá, então, até hoje, é uma cidade que eu, que eu gosto, lembrando que o Marinho, é a zona rural, é distrito de Campina Grande, então, é isso aqui, ó, é o nosso, Parque do Povo, filme ali para baixo, Então, é muito grande, certo, e nesse período aqui, serve para uma gurizada brincar, serve como um parque, para só vir aqui, aproveitar, que é ao lado aqui, nós temos o Hospital da Eclipse, é um hospital aqui, esse palco aqui, às vezes foi tirado, por conta do, do hospital, ficava aqui, e aqui depois, eu vou, vou filmar para vocês, vou entrar aqui no parque, é, Parque Evaldo, Evaldo Cruz, mais conhecido como Um Assu de novo, eu fiquei até sabendo depois, através aqui dos inscritos, do canal, eu, quando eu conheci aqui, já era, já, foi quando fizeram o parque, já era bem recente, mas, a maioria do pessoal aí, dos inscritos, até comentaram, que jogavam bola aqui, tinha o campo do Grêmio, então, jogaram muita bola aqui, no último vídeo, na parte 2, eu deixei uma foto, lá do Colégio 11 de Outubro, e dá para ver o Assu de novo ainda, quando ele era, tinha água aqui, quando era Assu de, então, vou repetir essa foto aqui, marcando, então, aqui, eu ia entrar aqui, pessoal, para mostrar a vocês, mas, confesso que é bem esquisito aí, entendeu, não, não, não tem ninguém, ele, está, esse parque está abandonado, o novo gestor disse, que ia revitalizar isso aqui, mas, é muito bonito o parque aí, deu, o parque do Assu de novo, aqui fizeram a integração, que funcionou, como integração, agora é só, a integração é externa, agora, Cali? Aí, é externa, é, essa área todinha aqui, era, era, era um parque, fazer parte do, fazer parte do, do Assu de, do Assu de, Então aqui, ali tem um museu, era Chateaubriand, que passou, sei no centro, essa aqui é a rua, é, Dom Pedro II, que vai direto para Prata, porque, nos nossos vídeos, futuramente, a gente vai filmar Prata, o Centenário, e, o, a Bela Vista, então aí, aí já é Prata, passou desse, aqui já é Prata, aqui, o primeiro shopping, de Campinas, esse de lado aqui, que era o, 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 Shop Center, era aqui, só existia ele aqui, é pequeno, para você ver o tamanho, aqui da, do shopping, ainda funcionando, umas lojazinhas aí, mas era o primeiro shopping, de Campinas, foi esse aqui, o, Shop Center, aí depois, construí isso aqui, ó, que era, era um museu, aqui já teve uma boata, uma boata aqui, museu da ciência, é aqui, e aqui, ó, aí o Açúdo de novo, aí na frente, no Parque do Açúdo de novo, como, não tem muita gente, é esquisito, é, aqui, ó, o museu, aí na frente, era o Big Mix, aqui, o Muro das Clarice, esse Muro Branco, é, aqui é uma igreja, as Clarice, e aqui, ó, ó, essa parte aqui, é, o pessoal faz lanches, o pessoal vem mais à noite aqui, mas o parque, olha como é bonito, lá dentro, aqui que era o museu, assistir a Tobriã, era aqui, aí, agora foi transferido, eu não sei o que funciona aí, é, o museu, assistir a Tobriã, era aí, não sei o que está funcionando aí, essa é a metade de cultura, o que é a integração, o que é a integração, o que é a integração, essa é a metade de cultura lá, a integração aí, pronto, pronto, então pessoal, passando aqui, eu resolvi entrar, e gravar aqui para vocês, as imagens, como está o, o parque do sul de novo, vocês que estão fora aí, que vieram muito aqui, principalmente na infância, se divertir aqui no, no, no parque que existia, é, que era bem movimentado, era, eu acho que era o, o primeiro parque, um dos primeiros parques, da cidade de Campina Grande, então, o parque do açude novo, que leva esse nome de açude novo, porque em 1830, existia aqui um, um açude, que foi construído, para abastecer a cidade, juntamente com o açude velho, então, esse foi construído depois, então, por isso que levou o nome de açude novo, é, levou o nome de açude novo, então, ele, é, abasteceu Campina Grande durante um bom tempo, mas, é, em 1974, ele foi desativado, é, ele já, já, o pessoal já colocava muitos lixos aqui, já colocava esgoto, então, é, a área em redor, era bem poluída, então, é, na administração do prefeito, através da urbanização da cidade, de modernização da cidade, então, resolveu, é, construir um parque no local, então, retirou a água, e esvaziou o açude, né, que já foi palco aqui de, de, de competições de remo, é, em 1972, tem até uma foto que eu vou deixar aí, que é as pessoas dando banho em elefantes, dando banho em elefantes aqui de um circo, então, muita gente, aqui, mais ou menos, aqui perto da, ali perto, mostra ali, mais ou menos ali, que fica o teatro municipal, então, existiu o campo do Grêmio, né, que alguém até comentou aí, deixou nos comentários aí, que jogou muita bola no, no campo que existia, então, essa área aí era, era campo, e, quando foi desativado aqui já, porque não, é, não, 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 não estava legal, é, era muito feio, assim, poluído, então, tanto essa área aqui, como a área de baixo, que é onde está o Parque do Povo, é, que era, era os coqueiros, então, era para a cidade, não era tão bonito, então o prefeito Evaldo, Evaldo Cruz, que leva o nome do Parque Evaldo Cruz, esse local, então, resolveu fazer esse parque, e durante a minha infância, é, eu, brinquei muito aqui, eu tinha uns, oito anos para dez anos, as minhas tias me traziam, principalmente o domingo aqui, que era o local que as pessoas, vinham com a família, então, tinha escorregos, tinha, é, labirintos, tinha várias brincadeiras, sem falar nas fontes luminosas aí, que, era, era muito bonita as fontes, onde eu vou mostrar para vocês aí, é, onde tinha o obelisco, ficava no meio, né, a fonte luminosa, tinha água, então, hoje, é, não existe mais, esse parque, ele foi, foi diminuindo, eu acho, talvez com a construção de, de outros parques, ou, por algum motivo, por alguma razão, então, as pessoas foram saindo desse parque aqui, ele passou por uma reforma em 2002, ficou em reforma 2002 a 2004, então, foi retirado os, os brinquedos que tinham aqui, talvez, esse é um dos motivos também, né, que a criançada vinha brincar, hoje, a gente vê, tem bancos, tem árvores, mas não tem, é, brincadeiras, é, parquezinho, para as crianças brincarem, brincarem, mas, é um, um, um espaço, é, que hoje, é praticamente abandonado, as pessoas não vêm para cá, é um local inseguro, então, é um local que tem muitos vândalos, é, houve também uma época aí, que tem muitos assaltos aqui, é, a falta de segurança, então, as pessoas se afastaram cada vez mais, desse, desse parque, desse parque, então, existe aí, é, com a entrada do novo G-Show, já, já ouvi falar, já li em algum lugar, que ele tem projeto de revitalizar o local, é, vamos esperar que um dia, isso aqui, né, volte, as pessoas voltam a frequentar, porque fica bem localizado, mesmo no coração da cidade, é, um local belíssimo, né, tem muitas árvores, pássaros, é, fica bem no centro, então, eu lembro que aqui, é, nas noites de, de São João, no, no mês de junho, esse parque aqui era lotado, tinha brincadeiras, tinha, é, tinha encontros, os casais vinham pra cá namorar, tinha, é, a igreja evangélica, sempre faziam shows aqui no parque, e era lotado, hoje em dia tá assim, ó, não tem ninguém, né, a gente já tá no final de tarde, é, não tem quase ninguém, então, mas, é, as pessoas, aqui dá muito morador de rua, que ficam aqui no parque, é, e não, não tem seguro, é, você passar por aqui, as pessoas evitam passar aqui, o local não tem muita segurança, embora a gente tenha visto ali, que tem pessoas da, da prefeitura, que, que ficam olhando, fiscais da prefeitura, mas, é, espero que um dia, esse parque seja, é, reativado, né, e volta a ser como era antigamente, porque é um local belíssimo, então, aqui atrás, ó, nós tínhamos aqui o Museu Assis-Chateaubriand, que foi construído logo assim, na época do parque, era construído aqui, ó, o Museu Assis-Chateaubriand, que hoje ele foi transferido, é, eu já mostrei pra vocês, ele funciona lá onde era a antiga reitoria, lá no centro, onde foi o grupo Salone Lucena, e, na parte de lá, é a integração, que era, era, lá, era tudo açude, então, essa parte era bem grande, e o açude ia bem longe, hoje não, não mais, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, da história aí desse, desse, desse parque, né, que é, bem presente na vida das pessoas, principalmente, que, quem tá fora aí, há um bom tempo aí, que, que passou muito tempo aqui, que, que brincou muito aqui, então, tem essa, essa memória boa desse local. Então, inaugurado em novembro de 1963, o Teatro Severino Cabral, que leva o nome do, do entorno administrador, que era o prefeito Severino Cabral, é, foi projetado por Geraldo Iunduda, que era um jovem, que nunca foi arquiteto, mas, é considerado o, o pai da arquitetura moderna, aqui em Capina Grande, então, ele seguia a escola de Oscar Niemeyer, então, projetou esse teatro aqui, muito bonito, então, ele tem o formato de um, de um, de flauta, ou de um apito, é, você vê no destaque, e era considerado um projeto muito moderno na época, muito avançado, então, muita gente, a população demorou muito a aceitar esse formato do, do teatro, então, lembrando que esse aqui é o nosso segundo teatro, né, o nosso primeiro teatro, teatro, o Cine, Teatro Apolo, que ficava na, na antiga Rua Grande, a rua Marçal Pinheiro, hoje, então, é, antes, os artistas locais, se apresentavam no, no Cine Capitólio, e no Cine Babilônia, então, eles reivindicaram, do, 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 do prefeito, Severino Cabral, um local para apresentar, é, sua arte, e, o prefeito construiu aqui, o Teatro Municipal, Severino Cabral, que é um dos teatros mais modernos, do Brasil, é, por aqui já passaram, grandes artistas, nacionais e estrangeiros também, então, pessoal, se vocês gostaram aí, do vídeo, do passeio aí, com a gente aí, pelas ruas de Campina Grande, as ruas do Centro Campina Grande, então, já deixa teu like aí, comenta, compartilha aí, para a gente estar crescendo, e, estamos muito felizes aí, de ver, de ver aí o canal, é, o Cheparelo crescendo, sendo divulgado aí, é, a nossa cidade para o Brasil, né, e para o mundo, então, um abraço pessoal, fiquem todos com Deus, e até um próximo vídeo, se Deus quiser. E aí,